Amém! Glória a Deus! Podemos assentar? Muito obrigado, pastor, pelas palavras. Você sabe me dizer se ele estava falando bem ou mal? A meu respeito? Tinha hora que parecia ser bem, tinha hora que parecia ser mal. Toninho é um amigo, eu tive o privilégio de conhecê-lo. Não tem muito tempo, mas nós viajamos juntos e estabeleceu uma mensagem boa. E eu fico muito feliz, é a segunda vez que eu venho aqui. E eu estava falando para ele que no início do meu ministério, a igreja ainda, acredito, era bem menor lá na frente. E muitas vezes eu passei em frente a essa igreja e pedi a Deus que um dia me deixasse pregar nela. E no início da minha caminhada eu tinha muito disso. Às vezes eu passava em frente a uma igreja e falava, Senhor, essa igreja é do Senhor. Então me deixe pregar aí, poxa. E o tempo passava e eu via se cumprir. E eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito, pelos amigos que têm me dado. E eu costumo dizer o seguinte, No começo da minha caminhada era muito mais difícil porque as pessoas tinham muita dificuldade de um evangelho que fosse conduzido com leveza, que fosse conduzido com humor. E eu entendia perfeitamente isso. Aquela pessoa que se predispõe a andar com uma roupa diferente das outras, de usar uma cor que se destoa das demais, em fazer alguma coisa que não é um modelo estabelecido pela sociedade, seja ela gospel ou não, inevitavelmente essa pessoa tem que ter maturidade o suficiente para entender que o que ela faz vai gerar um choque nas pessoas. Algumas vão olhar admirando, outras vão olhar de curiosidades, outras pessoas irão olhar com olhar de reprovação, mas tudo isso é feito simplesmente, não de maldade, mas porque as pessoas estão se deparando com algo novo. E quando eu comecei a pregar assim, ainda que hoje eu tenha mudado muito, depois que eu me tornei pastor de uma igreja, pastor local, era muito confuso para as pessoas, pegar o Evangelho, a Palavra de Deus e ver o humor. Então só para fazer uma pesquisa aqui com vocês, levante a mão por gentileza, quem já ouviu gente me chamar de palhaço, levante a mão. Isso, glória a Deus. Os sinceros. Isso. Quem aqui você já ouviu pessoa dizer, esse pastor não tem conteúdo nenhum, levante a mão. Isso. E o que é? É simplesmente um olhar para uma estrutura que foge do padrão normal. É muito importante você entender isso, por quê? Dependendo do ambiente que você esteja inserido, todas as vezes que você se comportar de forma oposta ao ambiente, inevitavelmente você sofrerá perseguições. se você trabalha em um ambiente promíscuo, se você trabalha em um ambiente corrupto, se você estuda em um ambiente promíscuo, se você estuda em um ambiente corrupto, todas as vezes que você se comportar de um modo santo, todas as vezes que você se comportar de um modo digno, você está mandando uma mensagem para essas pessoas, que há possibilidade de se viver uma vida diferente. E inevitavelmente isso trará para você algum nível de perseguição. É só para você entender. Quando nós nos comportamos diferente do modelo padrão, inevitavelmente nós estaremos, ou teremos que enfrentar, essa postura, esse julgamento. E como é que Deus resolveu isso? Por isso que eu quero encerrar essa parte aqui, para começar a pregar para vocês. Depois de um tempo, eu não me envolvi com mulher, eu não me envolvi com drogas, eu não tive problema com escândalos, eu nunca tive problema com nada. Porque depois que Cristo entrou na minha vida, Ele me tirou das trevas, me levou para a luz. Ele me fez a proposta de me dar uma vida nova, e de que eu chegaria onde nenhum dos meus havia chegado. E eu tomei isso como posse. E depois de um tempo, o que Deus fez? Ele começou a permitir que pessoas, que já tinham uma seriedade, e um posicionamento conquistado, pastores, líderes religiosos, que eu sequer tinha contato, começaram a se aproximar de mim. E essas pessoas traziam com essa proximidade, a credibilidade que Deus tinha dado a elas. E dentre elas, esse homem, que vocês sabem da seriedade dele, e como gerencia tudo isso, e jamais, alguém que não fosse sério, estaria fazendo uso, dessa tribuna, para levar a palavra de Deus, para vocês. O que eu quero iniciar, dizendo, a vocês hoje, é que muitas vezes, as pessoas não vão entender, o que Deus está querendo fazer, através de você. Mas seja obediente, continue no trilho, que Deus te colocou, porque aquele que prometeu, é fiel para cumprir, aquele que disse, vai fazer. Então aguarde, se as pessoas vão entender ou não, isso não é problema seu. Mantenha a sua postura, mantenha o posicionamento, o que é? É na faculdade, é isso? É na aula de filosofia? É lá? Todo mundo está querendo, desconstruir, a existência de Deus? Deus não discuta com as pessoas, viva Deus, e todos verão, que Deus, é verdadeiro. É assim que funciona. É importante nós, entendermos isso. E foi, inevitavelmente assim, que eu ganhei amigos, ao longo desse Brasil, e por que não dizer, ao longo do mundo. Então hoje, eu quero fazer uma reflexão, com vocês, eu preciso que você abra a sua Bíblia, segunda crônicas, capítulo 29, verso 1º, amém. Queria que você marcasse esse texto, na sua Bíblia, para que depois, você desse uma acompanhada nele, bem. Segunda crônicas, 29, 1º, tinha Ezequias, 25 anos de idade, quando começou a reinar, e 29 anos, reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe, era Abia, filha de Zacarias. Fez, o que era reto, aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, ele no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas do templo do Senhor, e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, e os ajuntou na praça oriental, e lhes disse, ouvi-me, ouvi-me, ó levitas, consagrai-vos agora, e consagrai o templo do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário, toda a imundícia. Nossos pais, foram infiéis, fizeram o que era mal, aos olhos do Senhor, o nosso Deus, e o deixaram. Desviaram os seus rostos, do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas, fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto, no santuário ao Deus de Israel. Verso 8, pelo que veio a grande ira, do Senhor, sob Judá e Jerusalém, e Ele os fez, objetos de terror, espanto, e zombaria, como vós, estáis vendo com os vossos próprios olhos. É por isso, que os nossos pais caíram a espada, e os nossos filhos, e as nossas filhas e mulheres, estão em cativeiro. Agora, eu tenho o propósito, de fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós, o ardor da sua ira. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua Palavra, continua falando conosco, usa-me, como um canal de bênção, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Presta atenção, em mim aqui. O texto em que lemos, vai contar a história, de um rapaz, de 25 anos de idade. Seu nome, Ezequias. Quem ele é? O atual rei. Seu pai, Acais, morreu, e com a morte de Acais, Ezequias, assume o trono. Que trono? O que que o pai, de Ezequias, deixou para ele, de herança? Nós sabemos, que a estrutura, da humanidade, ela é, geracional. É aquilo, que deixamos, para a próxima geração, seja, com o sistema de educação, que estabelecemos, nos nossos lares, seja, com o sistema de ensino, que é estabelecido, nas escolas, seja, com o sistema cultural, que é estabelecido, pelas artes, certo? E por toda a estrutura. Eu quero que você, olhe agora, que esse cara, esse rapaz, ele tem 25 anos de idade, quando começa, a reinar, e ele cresceu, vendo o quê? Ele cresceu, vendo seu pai, e sua nação, ser derrotada, humilhada, escarnecida. Ele cresceu, vendo, as nações vizinhas, falarem mal, de sua nação. Uma nação, que empobrecia, uma nação, idólatra, uma nação, covarde. Ezequias, cresce, escutando, tudo isso, das nações, vizinhas, isso. Não muito longe dele, tem um homem, chamado, Tiglade. Tiglade, ele é, o rei dos assírios, um homem, poderosíssimo, que vem subjugando, que vem vencendo, nações, seu exército, é o mais poderoso, suas vitórias, são extraordinárias, ele massacra, seus opositores, dentre eles, Acais, pai, de Ezequias. Esse garoto, ele cresce vendo derrota, ele cresce vendo crise, ele cresce vendo problemas. Pastor, por que que isso quer dizer isso? Porque muitos de nós, somos treinados, nesse tipo de ambiente. Um ambiente, onde tem álcool, onde tem drogas, onde tem dificuldade financeira, onde tem desunião, familiar, onde tem incredulidade, onde tem escassez. Se olhamos a história de Ezequias, e olharmos, para o ambiente de treinamento, ou para o campo de batalha, que nós crescemos, pode ter certeza, que muitas coisas, conseguiremos fazer conexões, com aquilo que eu acabei de te repetir. Ezequias cresceu vendo tudo isso, e para muitos, nós somos um produto do meio, para muitos, nós somos objeto, do ambiente, cujo qual nós somos treinados. Mas eu quero dizer uma coisa para você, independente do ambiente, que somos treinados, a Bíblia diz, que o nosso Deus, nos teceu no ventre da nossa mãe. Então não interessa, o ambiente que você cresceu, não interessa o que você viu, se o Senhor, for o Senhor da sua vida, você vai viver o oposto, de tudo isso. Então pare de se esconder, atrás de desculpas. Sua saliva, não tem substância terapêutica. Pare de lamber suas feridas. Permita que o bálsamo de gileade, cule você, e viva o extraordinário de Deus. Nós estamos, vivendo numa geração, acovardada, e presa às desculpas, para justificar seus fracassos. ah, eu não prospero, por causa da crise, é o governo, é o governador, é o presidente, é a esquerda, é a direita, é o satanás, me diga quem é que governa a tua vida. Me diga quem é que governa a tua vida. Isaac vai para o deserto, no deserto não chove, a terra não é boa, Deus é com ele, o cara planta, e colhe de forma extraordinária, porque se Deus estiver contigo, o deserto vai ter que te fazer prosperar. Que marido é esse, que é mais poderoso do que Deus? Que filho é esse, que é mais poderoso do que Deus? Que crise é essa, que é mais poderosa do que Deus? Esse camarada, viu tudo ruim acontecer. Quantos de vocês aqui, estudaram em colégios de ponta? Quantos aqui foram treinados, em ambiente para serem, extremamente bem sucedidos? A maioria de nós não fomos, mas isso não significa, que nós vamos ser fracassados. São decisões. O texto diz, ele tinha 25 anos de idade, você está com a sua Bíblia aberta aí, que eu pedi para você, dá uma olhada, no verso 27, do capítulo 28, o último versículo do capítulo 28, descansou, a cais com seus, e foi sepultado na cidade de? Mas não, não o puseram onde? Preste atenção, ele foi tão ruim, que na hora de morto, falaram assim, não vamos botar ele com outros reis não, pode ser que haja reclamação, e olha que morto fica bom, o cara fez tanta besteira, tu conhece alguém assim? Seja ele um familiar seu, seja ele um cônjuge, seja ele um pai, seja ele um filho, seja ele um governante, mas entenda uma coisa, Deus age, como um GPS, você já viu, o que acontece com o GPS, quando você entra em uma rua errada? Sabe o que ele te informa? Assim ó, você acabou, de se lascar, é isso? O que é que ele faz? É isso? Quando você olha para o GPS, depois de ter errado, uma rua, o que ele diz para você? Qual é a próxima opção, para você encontrar o local certo? Deus tem trabalhado assim, o tempo inteiro, dizendo para mim, para você, corrija a sua rota, sabe qual é o problema da igreja? As pessoas acham, que nós queremos cortar suas asas, nós não queremos cortar suas asas, nós queremos direcionar seu voo, nós queremos te dar uma direção, ninguém quer cortar, a juventude acha, que os pastores, querem cortar as asas, ninguém quer cortar suas asas, não, nós queremos te dar uma carta de voo, que você saiba de onde está saindo, e onde vai chegar, para a honra e glória, do nome do Senhor dos Exércitos, o cara, o pai dele era bom? Sim ou não? Não? E não vou nem perguntar do seu, ah pastor, meu pai me batia, ah, mas estou batendo a mamãe, bebia, deixava faltar as coisas, era grosso, e aí? Ele vai definir quem você vai ser? Não, quem define quem você vai ser, é o seu Deus, entenda isso, nós não temos tempo, a vida é uma só, Hebreus 9 e 27, o homem está determinado, morrer uma vez, vindo depois da morte e o juízo, a vida é curta, diz o salmista no Salmo 90 verso 10, o homem vive 70, se for robusto 80, onde a maioria dos dias, são canseiro e enfado, a vida é rápida, porque o verso seguinte diz, que ela passa voando, numa vida única, curta e rápida, nós não temos tempo, com mimimi, nós estamos aqui, para viver o extraordinário, e depois daqui, vamos voltar para Deus, porque nós não somos seres humanos, que viemos ter uma experiência, espiritual, nós somos seres espirituais, que vivemos, viemos ter uma experiência humana, vós não sois deste mundo, vós sois cidadãos dos céus, então por favor, tome uma postura, para viver o extraorde, mesmo no ambiente, contrário, hostil, ou então sofra mesmo, e fica com essa carinha, ah pastor, volta logo Jesus, me leva, vai, vai, viva uma vida extraordinária, para que as pessoas olhem para você, e diz, o que é que você tem rapaz? Eu tenho Deus, eu vivo isso, eu sou feliz, porque Deus, é comigo, quando nós olhamos para esse texto, o texto diz assim, ele tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e o verso 2 diz, que ele fez o que era reto, aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu, seu, pai, quem era pai dele? Davi ou Acais? Quem era pai de Ezequias? Davi ou Acais? Quem era pai? Acais, Acais era um exemplo bom ou ruim, então ele pegou o bom, por isso que diz Davi, perto de você, seja na igreja, seja no trabalho, seja na família, seja na faculdade, vai ter gente boa, e vai ter gente ruim, e você pega por exemplo, e por referência, quem você quiser, ô gente, fala sério, tem gente na igreja, na igreja, que se o satanás pedir referência, para a gente, para ir para o inferno, nós não dá, tem ou não tem? tem umas pessoas, que se o diabo falar assim, posso levar fulano para o inferno? sério, leva não, leva não, vai dar um problema para você, satanás, terrível, então em todo lugar, tem exemplo positivo, sim ou não? em todo lugar, tem exemplo negar, e você que resolve, o que você quer? o pai dele, meu pai casou oito vezes, ele faleceu, dia 6 de abril, desse ano, e me disse, que ainda planejava, casar de novo, falei, senhor, leva, pensa num cara, para fazer tudo errado, foi meu pai, me deu para uma família, que me deu para outra, eu tive que sobreviver, a tentativa de abusos, na infância, escassez, e me colocava para fora, e tudo que se imaginar, de ruim, queria namorar, queria namorar, 17 anos, doido para dar um beijo, menina nenhuma, queria beijar eu, porque primeiro, que meu pai, era um exemplo ruim, num local, que era minúsculo, segundo, porque eu não me vestia direito, porque não tinha recursos, já não era bonito, ainda não era arrumadinho, sabe o que eu fazia? eu beijava espelho, alguém aqui, já vejou espelho, levanta a mão, já, 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 tem um povo aí, você sabe a dor, eu olhava dentro do meu olho, me beijando, você está rindo? Pois é, tudo isso poderia ser um trauma, poderia ou não poderia? mas não é, é uma história feliz, porque eu tomei uma opção, de deixar Deus entrar na minha vida, e mudar a minha sorte, é isso que eu quero que você entenda, esse camarada, ele pega o exemplo positivo, fez o que era reto aos olhos do Senhor, como tudo quanto fizera Davi, seu pai, no primeiro ano do seu reinado, está escrito aí na sua Bíblia, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor, e as reparou, ele abriu quando? no primeiro ano, no primeiro mês, nos primeiros dias dos, do mês, porque quem quer mudar, não muda amanhã, quem quer mudar, muda agora, qual é o dia mais importante da sua vida? Hein? E qual é o horário mais importante desse dia? Isso, sua vida muda hoje, sua vida muda aqui, sua vida muda agora, em nome de Jesus, ah pastor, segunda-feira, eu vou fazer dieta, vai nada, vai nada, vai nada, vai nada, vai nada, vai engordar, porque quem quer parar de fazer as coisas, e está com vontade, para nada, quando você discute com alguém, assim, e você fica meio assim, não vou falar mais com fulano, partir de semana que vem, é assim que você faz? Não, você disse o quê? A partir de agora, não quero mais conversa com você, quem quer mudar, muda aqui, muda agora, você quer mudar sua vida, no que diz respeito a seus estudos, mude aqui, muda agora, você quer mudar seu casamento, muda aqui, muda agora, ah, mas depende do esposo, não depende, depende de você e Deus, se aquele homem quiser melhorar, ele melhora, se não quiser, Deus leva ele, assim lá, pô, onde é o, o cemitério, que mais pô? Pastor, sangue de Jesus, tem poder, tem mesmo, como é que vai ficar alguém, na sua vida, que vai impedir o que Deus tem agir, tem para fazer? tome uma decisão hoje, aqui e agora, e qual era a decisão? preste atenção, na gestão de Acabe, ou de Acais, perdão, o reino perdeu o seu exército, sim ou não? sim ou não, me ajuda aí, sim, o reino tinha dinheiro? não, as nações vizinhas, principalmente, os assírios, tinham levado tudo, até os utensílios, da casa do Senhor, Acais tinha dado, como forma de pagamento, aquele povo, não tinha exército, ele não tinha dinheiro, as famílias destruídas, e não tinha adoração, Ezequias assume o trono, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, sabe o que ele faz? abre as portas, da casa do Senhor, manda limpar, toda a imundícia, manda os sacerdotes, se purificar, e começa a trazer, Deus, para o meio daquele povo, ele precisava de dinheiro, sim ou não? sim, ele precisava de exército? sim, ele precisava reestruturar a família? sim, mas ele sabia, que uma coisa, era prioridade para ele, sabe o que era? a presença de Deus, porque se Deus viesse, Ele é, o provedor, se Deus, viesse, Ele é, o Todo Poderoso, Ezequias abre as portas, e tira toda a imundícia, do santuário, acende as lâmpadas, queima incenso, e reestabelece o culto, mas o que é que isso vai mudar, a história deles? eles precisavam de dinheiro? ué pastor, mas, é um povo que foi saqueado, e ao invés dele se preocupar, com a situação econômica, ele estabelece o culto? sim, porque Ezequias sabe, que se Deus estiver presente, junto com Ele, vem a prosperidade, que Ele traz consigo, eu não sei o que você precisa hoje, talvez você esteja doente, esteja doente, ou tenha algum, dos seus, doentes, e hoje você está aqui, e precisa de, cura, perfeitamente normal, pastor, eu estou aqui, mas eu preciso de uma porta de emprego, perfeitamente normal, pastor, eu preciso, eu estou aqui, mas eu preciso de cura, para a minha alma, para as minhas emoções, está tudo certo, mas deixa eu falar uma coisa para você, leve Deus, para a sua vida, que com Ele, vem a cura, vem a prosperidade, vem o mover, vem tudo, Ele é completo, Ele é pleno, Ele abre as portas, da casa do Senhor, e as repara, porta os sacerdotes, e os levitas, manda fazer o culto, e o negócio está ficando legal, porquê? Porque se Deus, se Deus, estiver com você, deixa eu te contar uma coisa, há um tempo atrás, eu estava indo viajar, e, peguei um engarrafamento, no trânsito, e cheguei, um pouquinho atrasado, no aeroporto, estava meio esbafurido, correndo, cheguei no guichê, e falei com a menina assim, faz meu chequinho aí, a menina falou assim, fechou, eu falei, fechou não garotinha, bota eu aí no voo, aí ó, ela falou, moço, fechou, não dá mais para fazer, o sistema já fechou, falei garotinha, não faz isso, me bota nesse vião aí, que eu preciso ir, eu vou pregar, ela falou, eu não posso, quando ela falou, eu não posso, aí o sangue, aí eu virei as costas, assim ó, e falei assim, senhor, essa garotinha quer deixar nós ir não, aliás, o senhor até vai, eu é que não vou, poxa, dá um jeito aí, poxa, a gente precisa ir, não tinha outro voo, era lá para os confins da terra, não vou nem falar o nome do local, porque estão gravando, vai que há alguém de lá, nisso, que eu estou conversando com Deus, eu virei, quando eu virei, que eu olhei para o guichê, tinha duas garotinhas, a segunda garotinha fez assim ó, pastor Cláudio, eu adoro o senhor, eu falei ó garotinha, eu ainda não gosto de tu, mas se tu me botar nesse voo, eu vou gostar tanto de você, ela começou a rir, digitou uma senha, desbloqueou o programa, fez o meu check-in, me entregou, eu virei as costas, e falei assim, ai Jesus, nós vamos aí, vamos embora, se Deus estiver com você, Ele abre porta, onde não tem porta, Ele cria situação, onde não tem situação, você hoje acha que está perdido, não está, porque Ele está na sua vida, você está entendendo? Ele está com você, esse aqui é sabe disso, Ele precisava de dinheiro, sim, Ele precisava de um exército, sim, mas Ele sabia, que tudo isso viria, se Deus fosse para a vida, dEle, ah pastor, lá na minha casa, tem um problema, chega na sua casa hoje, chega, chega assim, cheguei agora do culto, aquele pastor engraçado lá, o palhaço lá, pregou, falou para eu chegar aqui, cheio de autoridade, essa casa pertence ao Senhor, meus filhos são do Senhor, o cônjuge, é do Senhor, aqui é tudo do Senhor, está dominado, é tudo do Senhor, dá posse, dá posse, a Deus da sua casa, chega lá com, com posicionamento de sacerdote, sabe, vai no travesseiro, daqui a fim, seu derrama, um litro de óio, fala, Senhor, só essa quantidade de óio ungido, para libertar aquele menino meu, olha naquela sogra sua, leva um barril, enfia a velha, e fala, Senhor, aqui é no extremo, você está rindo de você mesmo, escute só, nós precisamos tomar posse, dizer para a nossa casa, dizer para as nossas coisas, que o que temos pertence a, e que é dele, e que é mexer, a Bíblia diz, para roubar a casa de um valente, primeiro tem que entrar na casa, e amarrar o valente, então, há que entrar, Jesus, resolve aí, posicionamento, postura, nós estamos olhando um camarada, que ele, abre as portas, acende as lâmpadas, que lâmpada, que o pai dele apagou, vai queimar incenso, que incenso, que os pais deles, apagaram, vai abrir a porta, que porta, que os pais fecharam, preste atenção, Ezequias, vai fazer, o oposto, do que os pais fizeram, e toda ação, causa uma, se ele repete, o comportamento dos pais, o que que ia acontecer? a mesma coisa, se ele faz diferente, vai acontecer algo, de diferente, abriu as portas, reparou, chamou os sacerdotes, os levitas, a juntou na praça, limpou tudo, vestiu a turma de branco, queimou incenso, fez o culto, que maravilha, próximo passo, depois você lê, chama todas as tribos, de Israel, para celebrar a Páscoa, porquê? porque aquele povo, estava vivendo na derrota, e a mente daquele povo, estava aprisionada, isso, aprisionada, com aquela visão, de derrota, de mediocridade, e ele chama, o povo todo, venham para cá, e vamos celebrar a Páscoa, o que era a Páscoa? a Páscoa, era a festa, que eles celebraram, para comemorar, a saída do Egito, o que que Ezequiel, está fazendo? vem todo mundo para cá, eu preciso lembrar vocês, o que Deus, já, fez, porque aquele que fez, é o mesmo que faz, e fará, ô gente, você sabe, quando Davi, vai enfrentar Golias, ele é levado a Saúl, quando ele chega para Saúl, Saúl diz assim para ele, Davi, contra esse gigante, você não pode pelejar, porque esse, é lutador, desde garoto, Davi falou assim, Saúl, deixa eu te explicar uma coisa, quando eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, veio um urso, para pegar uma ovelha, e eu matei ele, depois veio um leão, eu matei o leão, esse gigante, vai ser igual, ao leão e o urso, eu vou vencer, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, seja você quem for, para você chegar até aqui, quantos leões e ursos, você já matou nessa sua vida, quantas batalhas, você achou que ia perder, e você ganhou, e porque é que você acha, que o Deus, que não te deixou na mão, lá atrás, vai te deixar na mão agora, lembra do que você, viveu com Deus lá atrás, e você vai descobrir, que Ele não mudou, e continuou o mesmo, para te dar vitória, nossa memória é muito fraquinha, Ele chama a turma, e celebra a Páscoa, para lembrar o povo, da saída do Egito, para mexer na mente do povo, depois Ele pede oferta, aí é mais esquisito ainda, o que um povo, que estava sendo saqueado, humilhado, Ezequias pede oferta desse povo, deixa eu falar uma coisa para você, já foi falado aqui, sobre oferta, mas deixa eu explicar uma coisa para você, o seu dinheiro, não muda a vida de ninguém, a não ser a sua, descubra isso, o seu dinheiro, a sua fidelidade, só tem poder para mudar, a sua vida, Ezequias pede, e esse povo trazendo o que tinha, traz de oferta, agora, a estrutura está basicamente montada, Ezequias está governando bem, é verdade, só que eu preciso, que você dê um pulinho, no capítulo 32, do mesmo livro, no verso 1, capítulo 32, verso 1, depois de tudo, que Ezequias havia feito, com tanta, com tanta o quê? com tanta fidelir, veio Senaquerib, rei, da Assíria, invadiu Judá, acampou-se contra as cidades fortes, com a intenção, de se apoderar delas, preste atenção em mim, sabe quem é Senaquerib? É filho de Tiglade, lembra quando eu falei, no começo, que Tiglade, era o rei da Assíria, que ganhou de Acais, lembra que Ezequias, é filho de Acais, e Senaquerib de Tiglade, lembra que Ezequias, cresceu vendo derrota, e Senaquerib cresceu vendo, vitória, é esse vitorioso Senaquerib, que pega seu exército, depois de tanta fidelidade, escute isso, pastor, porque é, que quando eu estou fazendo, tudo certo, parece, que uma grande pressão, uma grande dificuldade, vem, aprenda aqui hoje, se você ainda não tem resposta, para isso, depois de tanta fidelidade, que Ezequias fez, abriu as portas, acendeu as lâmpadas, queimou incenso, reuniu os sacerdotes, restabeleceu o culto, celebrou a Páscoa, recolheu oferta, organizou tudo, se levanta o maior rei, e se tia, cerca, Judá, manda uma carta, ameaçando o Judá, mexendo na memória do povo, o que o pai dele, fez com o pai, de Ezequias, e com todas as nações vizinhas, Senaquerib, depois você lê, que a carta está aí no texto, ela diz, mais ou menos assim, não incite, este povo Ezequias, dizendo para ele adorar um só Deus, porque o meu pai, já venceu vocês, e todas as nações vizinhas, e eu agora, vou vencer vocês, porque não tem Deus, de nação nenhuma, que pode livrar, ninguém, das minhas mãos, sabe o que, Ezequias diz, calma gente, não se preocupe com Senaquerib, e nem com toda a multidão, que está com Ele, com Ele, está o braço da carne, mas conosco, está o Senhor dos Exércitos, Ele, não minimiza, o tamanho do inimigo, mas Ele maximiza, a força do aliado, o diabo é poderoso, sim ou não? sim, a crise é forte, sim ou não? os problemas são grandes, sim ou não? mas o nosso Deus, é maior, diga assim, o meu Deus, é maior, isso, ninguém quer minimizar a crise, minimizar o problema, minimizar as doenças, minimizar, as dificuldades, não, nós só queremos, é maximizar alguém, e quem é esse alguém? Deus, Ezequias diz, com Ele está o braço da carne, mas conosco, está o Senhor, dos Exércitos, é importante entendermos isso, está todo mundo olhando, e, dá uma olhadinha no capítulo, 32, verso de número, 20, o rei Ezequias, e quem mais? e o profeta, o filho de Amós, porém, oraram por causa, disso, e clamaram ao céu, presta atenção, Ezequias foi orar, sim ou não? e chamou quem? e chamou quem? e chamou o profeta? pois é, deixa eu falar uma coisa para você, você tem gente que ora com você? você tem gente que ora por você? no momento da adversidade, o que você faz? você vai para o altar, ou vai para a murmuração? você na querida e cercou, ele chamou, Isaías, vem cá meu filho, vamos dobrar o joelho, e vamos falar com Deus, porque a nossa situação, só Deus pode resolver, vocês sabem porquê, que Namã não voltou leproso, de Samaria, para Damasco, porque ele tinha uma turma, que andava com ele, que quando ele desanimou, e não queria dar um mergulho no Jordão, os homens falaram com ele, vamos lá, mergulha aí sim, se o profeta mandasse fazer uma coisa mais difícil, não faria? me perdoe falar isso, com vocês, mas que tipo de amizade, tipo de gente, você tem perto de você? quando você falar de uma dificuldade no casamento, qual é o conselho que você vai receber dessa pessoa? para quem você tem o hábito, de abrir a gaveta de suas emoções, e de falar de seus problemas, tenha pessoas que estejam ao seu lado, que sabem que coisas que mãos não resolvem, o joelho é capaz de acessar no chão, e mover os céus, nós temos que ter gente perto de nós, que sabem que existe um poder no alto, que é maior do que o da terra, e que pode resolver todas as coisas, Senaquerip está lá, cercado, ao contrário de Moisés, que vai orar, e Deus diz, por que clamas a mim Moisés? que aquela não era a hora de orar, era a hora de agir, mas agora é a hora de orar, não tem rota de fuga, não tem mar vermelho para abrir, o que tem é um exército poderoso dos assírios, e naquele momento, Isaías e Ezequias, dobra o joelho e oram aos céus, eu confesso a vocês, que na Bíblia não está escrito, a oração, mas se fosse eu, me permita agora, uma tradução, Cláudio Duarte, se fosse eu orando para Deus, eu ia falar bem assim, agora na minha oração, assim ó, Senhor, o Senaquerip está aí, querendo matar a gente, o pai dele bem, já deu tanto aborrecimento para nós, e ele está aí, com esse exército grandão, agora vou falar uma coisa para o senhor, não é nem fofoca não, mas o senhor escutou o que ele falou do senhor, ele falou que o senhor não é Deus, que não tem Deus nenhum, olha, não estou querendo influenciar não, mas se eu sou o senhor, eu não deixo esse parado não, quem ensina aquele vizinho, está pensando que é, se eu sou o senhor, eu arrebento ele, você sabe o que é, mais estranho na oração, é que tem gente que diz, que não sabe orar, tem gente que diz, que não tem assunto, ah pastor, eu oro assim ó, eu dobro assim para orar, primeiro começo a falar, depois eu esqueço, a vez você, não sei, não sei se você é assim, a vez você vai orar assim na hora de dormir, aí você dobra o seu joelho, e fala assim, Senhor meu Deus e Pai, irmão vou acordar cedo, aí você fala, que acordar cedo o que? estou falando outra coisa aqui com Deus, Senhor desculpe aqui, uma interferência, vamos tentar de novo, Senhor Deus, Pai soberano, feijão está no fogo, feijão está no fogo, o miserável de feijão, pensa num troço difícil, é ficar sozinho com Deus, às vezes a gente tem que levar uns 5 minutos, só expulsando os pensamentos, sai, sai daqui, sai daqui, o WhatsApp, sai, não quero ver nada, não quero ver, não quero ver, nem adianta tocar, você está rindo de mim, aí tem gente, sabe por que as pessoas acham que não sabem orar? Porque às vezes vem umas pessoas na igreja que oram assim, de um jeito muito peculiar, aí parece que nós não sabemos, porque os caras, primeiro que eles fazem uma cara, para orar tem que ter um, curva em vossas frontes, tem gente que nem sabe o que é fronte, para curvar o que mesmo? Ah, é um tal de fronte aí, quem não tem, é embaixo da cabeça mesmo, aí agora, agora, agora vamos lá, Senhor nosso Deus e Pai, Altíssimo Pai das luzes, inefável, Príncipe da paz, estamos nesses conclaves, pelos beneplácitos, aí o pessoal pensa assim, eu sei falar isso não, beneplácito, esse negócio sei falar não, isso aqui é oração, por isso que eu nem oro, eu tenho até vergonha, eu não estou fazendo apologia e ignorância não, se você é membro da Academia Brasileira de Letras, ora sim, mas orar meu filho é falar com, o quê? O que está acontecendo hoje? Fecha seus olhos aí e fala com Deus, entendeu? Simples assim, fecha o olho e fala, Senhor, eu vim aqui falar com o Senhor, e vou logo te avisando, que tudo que eu falar, o Senhor já sabe, mas foi o Senhor mesmo que mandou falar, então eu vim falar em nome de Jesus, igual o Senhor ensinou, e vamos aqui falar, eu estou desempregado, o Senhor sabe, e também não estudei não, e estou precisando de um emprego bom, sem estudo, só eu e o Senhor mesmo para conversar sobre esse assunto, pois é, estou precisando de uma porta de emprego, legal isso, outra coisa também, meu casamento, Senhor, que mulher aquela, Jesus, eu não sabia que tinha que falar com o Senhor para arrumar não, aí põe aquele lá, está lá, pior o Senhor não sabe, o Senhor sabe, o Senhor viu os filhos que nasceu, o teu e ela, a mistura entre eu e ela, não deu certo, saiam os meninos esquisitos, olha Senhor, eu já estou terminando a minha oração, que eu sei que o Senhor é muito culpado, olha só, eu deixei o pior por último, minha sogra semana que vem, estava vindo morar aqui, o que é isso? isso é dizer para Deus, o que você está vivendo, é falar para Ele, o que você está enfrentando, pare de achar que você não tem capacidade de entrar na presença de Deus, em oração, Ezequiel chamou Isaías, e disse, vamos falar com Deus, o que? o que nós estamos sofrendo no momento? fale com Deus, oraram ao Senhor, olha o versículo seguinte, verso de número, 21, e o Senhor enviou, o Senhor enviou, o Senhor enviou, o que? quantos anjos? faz para mim assim, um, o que que tem lá fora? um, e Deus enviou? quantos anjos? o que que tem lá fora? e Deus enviou? isso, um, um, nem foi dois, para não ter fogo amigo, um, Deus falou, desce um aí, vamos para ele lá, com o Senhor, será que ele está arrumando uma encrenca lá? o Zequiel e o Isaías, falou comigo aqui, o anjo chegou, gente, isso é extraordinário, depois você lê, um anjo, um, um, será que um anjo dá para resolver seu problema hoje? porque Deus dará ordem aos seus anjos, a ter o respeito, um anjo, para ir lá na sua casa, para ir no hospital, para ir na sua empresa, para entrar no seu coração, para ir agora nessa enfermidade, um, um, um anjo, chegou lá, matou todos os valentes, matou quem? matou quem? e os covardes? correram, os valentes morreram, o anjo fazia mais ou menos assim, quem ficava morria, quem corria salvava, porquê pastor? o que os covardes iam contar para os outros, a vitória do Zequia, porque propaganda é a alma, do negócio, pensa num povo bom, é aquele que fica vivo para contar a sua vitória, para dizer para os outros o que Deus fez na sua vida, no seu casamento, na sua família, nos seus filhos, no seu negócio, uns morria, e os outros, covarde, corria, aí chegava lá nas nações, mais ou menos assim, Zequia, a gente tem exército não, a gente tem dinheiro, rapaz, mas tem um anjo, um anjo, mata, mata, matou quase todo mundo, e alguém deve ter perguntado, um anjo só? e o mensageiro deve ter dito, irmão, se tem dois, eu não estava vivo, não tinha nem roda, de fuga, fui embora, igual estava matando, todas as nações vizinhas, que ouviu as histórias, da derrota, de Acais, vem visitar, Ezequia agora, trazendo presente, riqueza, falando, Ezequia, gente boa, amigão, falei com o Senaqueribe, não se mete com Ezequia, Ezequia não é Acais, Judá agora, estava sob nova administração, trazia presente, pus o Senhor, e pus Ezequia, porque pus o Senhor, porque não queria briga com o anjo, e pus Ezequia, porque, era assim com o anjo, pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você, desde o começo, uma coisa, muito simples, os problemas são grandes, são fortes, são poderosos, mas diante do nosso Deus, eles são obrigados, a cair por terra, porque o nosso Deus, é tremendo, eu queria que você saísse daqui, para incendiar outras pessoas, amanhã do seu trabalho, onde você passasse, a pessoa, conhece o Ezequia? Virei amigo dele, do Zahia ontem, na mensagem, sabe um anjo, um anjo, está pensando o que é um anjo? O Senhor manda um anjo, o que é um determinador do futuro, para a vida desse indivíduo, vamos sair daqui assim gente, as nações saíam, para olhar Ezequias, e ver quão grandes coisas, o Senhor tinha feito por ele, vamos mostrar para esse mundo, quem é o nosso? Deus, e eu termino aqui, eu continuo morando em Xerém, o pastor Tudim falou, lembra quando eu falei, que eu era doido para namorar? que eu beijava espelho? as mães não deixavam as meninas namorar, eu não, com a reputação do meu pai, menino feio, ela falava que eu não tinha onde cair morto, na verdade, eu não tinha nem onde cair, vivo, doido para namorar, sabe o que elas falavam? esse menino não vai dar em nada, isso não presta, o pai dele é uma tralha, isso menino, menina, uma ou outra, porque isso não tem futuro, tudo isso de mim, olha, menino, Deus fez tudo o contrário, e o mais legal, eu moro lá em Xerém, o mais legal, de vez em quando, eu encontro as véias, que falhou isso, passando com as fias dela, que eu não pude namorar, passo eu, no meu veículo, com a minha loura, invocada, aí eu paro perto das donas, abro o vídeo, rapaz, Senhor querido, louvado seja o eterno, fala com ela querido, essa aqui é a minha mulher, isso aí, uma mulher de primeira, isso é vingança, que vingança, o que é menino, isso é propaganda, vou falar uma coisa para você, eu não sei o que você tem, vivido, eu sei de uma coisa, se está bom, dá para manter, se está ruim, dá para melhorar, eu queria que você ficasse de pé, agora, isso, eu queria que você fechasse seus olhos, pode fechar, que ninguém vai pegar nada seu, mas se tiver algo de valor, segura, sei lá, feche seus olhos, eu quero fazer um apelo a você, sei que as movimentações são restritas, e a proximidade, mas eu queria fazer só um apelo, para você que hoje, precisa acionar os céus, você está igual, Ezequias, você precisa de alguém, para orar com você, para que Deus envie um anjo, para trazer o milagre que você precisa, e se você precisa de uma oração desse tipo, eu preciso que você saia do seu lugar, e venha aqui a frente, e traga a sua calça com você, para que eu possa te ajudar em oração, se tem alguém hoje aqui, que precisa de uma intervenção divina, de um milagre do Senhor, eu quero convidar, só se tiver, pastor, eu estou precisando, que Deus envie um anjo para minha casa, para um hospital, eu estou com um ente querido, eu estou com alguém, que precisa, de uma, somente um milagre, pois é querido, um milagre, o pastor Antônio não pode fazer, eu não posso fazer, mas tem alguém aqui nessa igreja, que pode, você que nos acompanha também, pelas redes sociais, você faz parte desse culto, e o nosso Deus, Ele é unipresente, Ele está aí na sua casa, Ele está aí no seu trabalho, Ele está aí no seu smartphone, no seu tablet, na sua smart TV, isso, vocês agora, serão Ezequias, e nós como igreja, seremos Isaías, nós entraremos nessa batalha com você, pedindo a Deus, que envie um anjo, que envie recursos, que envie um milagre, porque Ele pode, não minimize, o que você está enfrentando, não tente dizer, que não é nada, pois é, não tente dizer, que não é forte, pois é forte, não diga, que não é poderoso, porque é poderoso, mas, apesar de toda a força, e poder que Ele tem, esse problema, é inferior ao nosso Deus, eu queria que a igreja toda, estendesse as mãos, para essas pessoas, aqui, agora, e me ajude em oração, vamos agora, como Isaías, Senhor nosso Deus, e Pai soberano, em nome de Jesus, te entregamos a cada causa, ó Deus, te entregamos a cada larra, a cada leito de hospital, a cada nome, que vem à mente, dos teus filhos, agora, entra com providência, e faz o milagre, que eles não podem fazer, nós não podemos fazer, mas o Senhor pode, como Isaías, e Ezequias, naquele dia, orando ao Senhor, para que os céus se movessem, e um anjo partiu do céu, para trazer vitória, anjos agora, serão direcionados, a esses lares, a essas situações, e enfermidades, cairão por terra, pessoas serão libertas, portas serão abertas, em nome de Jesus, vidas serão restauradas, em nome de Jesus, da vitória aos teus filhos, e que eles subam nessa tribuna, daqui uns dias, para dizer, o que o Senhor fez, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Deus, já te agradecemos, pelo milagre, que recebemos, você pode dizer amém? Glória a Deus, pode voltar para o seu lugar, em nome de Jesus, Deus abençoe, pastorzão, muito obrigado, vamos, vamos, vamos,